A comissão das defesas dos direitos da criança, adolescente e direitos do idoso se reuniu aqui na sala Arnaldo Busato da Assembleia Legislativa, deputada Cláudia Pereira, presidente da comissão. Projetos aprovados hoje? Exatamente, tivemos mais uma reunião da comissão, os deputados estiveram presentes e deputados que fazem parte e votamos e aprovamos três projetos de lei de títulos de utilidade pública. Um voltado a desenvolvimento de atividades com crianças, o outro exclusivamente para idosos e o outro para crianças, adolescentes e idosos. Totalmente dentro do que a nossa comissão cuida e defende, que são os direitos desses elos importantes. Então é importante as entidades, as instituições terem utilidade pública até para a captação de recursos de mais apoios. Município de Lapa, Goiore e Planaltina foram os municípios que essas entidades terão a partir de então a tramitação para que tenham o título de utilidade pública. E beneficiadas também pelo Nota Paraná, mais importante, que agora todas as entidades que são de utilidade pública poderão estar participando e recebendo recursos. Exatamente, não só o recurso que advindo do retorno da informação dessas instituições, mas também os sorteios que muitas vezes aí, como aconteceu há poucos dias atrás, com a PAI de Cascavel, que foi sorteada e recebeu 200 mil reais. Então isso estimula com que todos façam e coloquem o CPF na nota e as instituições também possam, através da documentação que inclusive necessita do título de utilidade pública, possam também fazer a captação desses recursos tão importantes. É importante ressaltar para a população que às vezes não entende o que é utilidade pública. Sem isso as entidades não poderiam nem trabalhar. Exatamente, elas necessitam desse título, que é um reconhecimento, então existe uma série de documentos que são exigidos para que ela demonstre que ela tem essa possibilidade dentro da lei de captar recursos públicos. Então é muito importante para elas, às vezes a gente pensa, ah, é só um título de utilidade pública. Para eles é muito importante porque depende de recursos advindos de diversas esferas para a continuação das atividades que eles se propõem. Aqui no caso, no nosso caso aqui, criança, adolescente e idoso. Então é importante, é importante também aproveitar aqui que as pessoas coloquem o CPF na nota, mas quando não colocar o CPF na nota, faça a destinação daquela notinha para as instituições. Que esse recurso é muito bem-vindo para todas elas. Muito obrigado, deputado. Mais informações sempre no site da Assembleia Legislativa e nas mídias sociais.